E aí galera, curte o canal Ricardo e companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar por que que quando você passa a marcha o carro dá tranco. Dá aquele sol alavanco, o carro sacode, não sei se você já passou por isso, principalmente quando a gente vai reduzir marcha no morro. Então eu vou mostrar aqui por que que ele dá tranco pra você quando você tá passando marcha e por que que ele dá tranco quando você tá reduzindo. Tem gente que tem muita dificuldade de reduzir e nós já vamos começar aqui arrancando o carro. Então fique bem ligado ali nos pedais da embreagem e principalmente no tempo que eu vou passar essa marcha, tá bom? Então vamos lá. Vamos sair aqui a primeira coisa, já dei seta, já observei aqui. Tô saindo com tranquilidade. Se na sua cidade tiver que pôr a cabeça pra fora, coloca. Primeira coisa, você percebe aqui que eu não andei muito com a primeira marcha e já pus a segunda. Essa é a forma ideal, é a forma correta. Agora eu vou mostrar uma forma que às vezes pode levar o seu carro a dar tranco. Essa é a primeira coisa, ó. Vou pôr a primeira aqui, aí vamos pôr. Você põe a primeira e você acelera demais a primeira, ó. Tô acelerando muito. Quando você vai pôr a segunda, ele pula, ele puxa, porque você tá acelerando muito. Então acelerar muito a primeira marcha pra colocar a segunda pode dar tranco? Pode, tá bom? Isso aí pode dar tranco porque você tá forçando muito. Quando você solta a embreagem, ele acaba dando um tranquinho. Uma segunda coisa que também pode dar tranco quando você vai passar da primeira pra segunda marcha. Aí já tá relacionado à embreagem. Tem muita gente que tem um pouco de dificuldade, assim, de arrancar o carro e ter esse domínio da embreagem. Mas qual é esse domínio que eu tô te dizendo aqui agora? Eu quero que você fique bem atento aqui. E geralmente isso vai acontecer quando você for passar da primeira pra segunda. Eu vou parar aqui de novo, ó. Já mostrei no outro vídeo pra você como que para suave, tranquilo, né? Se você não viu esse vídeo, dê uma olhadinha aí, ó. Então vamos arrancar aqui de novo. Tá arrancando aqui, tira o pé mais rápido. Quando você vai arrancar no início, tá parado aqui, vai arrancar o carro e tira a embreagem mais rápido, ou ele morre ou ele dá esse pulo aí, fica trepidando, ó. Ele vai arrancar aí, tira o pé. Então toma cuidado na hora de arrancar, soltar a embreagem suavemente. E na hora de pôr a segunda? Já ia colocar aqui, vamos lá. E na hora de pôr a segunda? A mesma coisa, ó. Soltar a embreagem de uma vez, ele pula. Então tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, se você soltar a embreagem rápido, toda vez seu carro vai ficar dando esses movimentos irregulares. É tranco, é uns tranquinho, é solavanco. Como é que eles chamam aí na sua cidade? Coloca aqui pra mim. Como que eles chamam aí? Tranquinho, tranco, solavanco, chacoalho. Qual que é o nome que você daria pra esse tranquinho que o carro costuma dar? Então vamos lá. E pra reduzir, pessoal, muitas vezes na hora de reduzir aqui, ó. A gente pode dar esse tranco, eu vou colocar uma terceira aqui e vou reduzir, ó. Coloquei a terceira. Se eu for reduzir a marcha, esperar ele cair muito a velocidade, ó, ele tá a 20. Vamos pôr aqui, ó, 15. Então de terceira. Se eu pôr a segunda, aí já, ó, quase não vai, não vai, ó. Ele demora, demora. Agora, se eu for reduzir pra primeira aqui, ó. Reduzir, aí ele dá esse tranco. Por que que o carro dá esse tranco quando eu vou reduzir da segunda pra primeira? Geralmente, quando você vai reduzir pra segunda da primeira, ele dá esse tranco que a velocidade, ela tá um pouco alta ainda. Então, qual que é o conselho que eu vou te dar hoje? Vamos deixar essa velocidade cair um pouco mais e soltar a embreagem devagarinho. Observa o que eu vou fazer agora. Agora eu já vou fazer do jeito certo. Eu vou deixar a velocidade cair bastante e também vou soltar a embreagem devagar. Pro carro não dar tranco, tá certo? Então vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó, pra reduzir agora, vou colocar a terceira marcha. Coloquei a terceira. Pra reduzir, não dá tranco, ó. Primeiro, eu jogo a segunda. Velocidade, 20 quilômetros. Aí eu vou encostar aqui devagarinho, parar depois do ponto de ônibus. Bem devagar, pessoal. A velocidade tá quase parando, ó. Cheguei aqui perto do 10, coloco a primeira e olha a embreagem. Suavemente, devagarinho, devagar, sem pressa, reduzir. Agora eu posso até fazer um controle de embreagem se eu quiser. Tá jóia? Aí, ó, fiz o controle, para nada sem usar o freio. Aqui em Belo Horizonte cobra muito. Freio e embreagem. Então, pessoal, pra você reduzir o carro, reduzir a velocidade do carro, sem dar tranco, é ideal você deixar a velocidade cair e também tomar cuidado com a embreagem. Soltar ela bem devagarinho e eu tenho certeza que você vai conseguir. E nas próximas aulas aí que você estiver fazendo, você vai conseguir dominar esse carro com muita tranquilidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, de como é que a gente faz para reduzir as marchas sem dar tranco. E se você gostou, deixa aquele like esperto para a gente aí, que é muito importante. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Autoescola Ricardo e companhia, quem conhece. Confia! Valeu! Autoescola Ricardo e companhia, quem conhece.